E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui nós para mais um vídeo e não deixe de se inscrever, dar o seu like, comente, por favor. Hoje nós vamos falar sobre sonho e amor. Sonho, a gente só se dá conta dele depois que acorda, depois que ele acabou e fica aquela vontade na gente de sonhar mais um pouquinho. Existem pessoas que são um sonho, um sonho pelo qual a gente dormiria a vida inteira, mas o destino vem e nos acorda violentamente e nos leva àquele sonho tão bom. Existem pessoas que são estrelas, doces luzes que enfeitam e iluminam as noites escuras das nossas vidas, mas vem o amanhecer e nos rouba com toda a sua claridade. Aquela estrela que é tão linda. Existem pessoas que são flores, belezas discretas que alegram o nosso caminho, mas com o tempo as flores murcham também e nos enchem de saudades de sua cor, do seu perfume. Existem finalmente as pessoas que são simplesmente amor, um amor doce como o mel de uma flor, que desabrochou numa estrela e que veio até nós num lindo sonho. E ainda bem que são amor, porque flores, estrelas ou sonhos, mais cedo ou mais tarde eles terminam. Mas o amor, o amor não termina nunca.